Antes da pandemia do novo coronavírus, o sistema judiciário brasileiro já estava parcialmente inserido em meios eletrônicos. Com as restrições e proibições para evitar o contágio da Covid-19, União e Estados aceleraram as ações realizadas pela internet para continuar a prestação de serviços. Em Minas, o Tribunal Regional Federal regulamentou julgamentos eletrônicos. Aqui em Varginha, a OAB criou uma sala especial para a participação de advogados em audiências. A sala, instalada na vigésima subsessão, é equipada com aparelhos para audiência virtual e também a gravação das diligências de provas. A intenção do serviço é manter a justiça funcionando, com proteção aos profissionais do direito e usuários do sistema contra o contágio do Covid-19. É uma necessidade obrigatória, nós não temos condição de se posicionar de forma diferente. Uma alternativa para nós conseguirmos estar mantendo a continuidade dos processos, das discussões. Então, nesse aspecto, muitos dos colegas têm se posicionado de forma impeditiva a realização dessas audiências, porque nós temos tido uma perda de qualidade na realização das instruções, da oitiva das partes, das testemunhas. E, de outro modo, é mais seguro, nós temos os benefícios, porque se torna um procedimento gravado, tem os seus pontos negativos e os pontos positivos. Na vigésima subsessão da OAB em Varginha, os quase 1.500 advogados inscritos já podem fazer uso da sala com agendamento prévio. A nossa subsessão, a vigésima subsessão de Varginha, tem trabalhado de maneira reiterada e sobre vários aspectos. Esse é um deles, né? É a disponibilização dessa sala para os colegas, né? Para estar efetivando a realização das audiências por videoconferência. O equipamento que nós conseguimos foi por meio de uma parceria, né? Disponibilizada recursos da OAB e a caixa de assistência. E, basicamente, se trata de equipamentos utilizados na videoconferência, né? Uma televisão de 43 polegadas, né? E o notebook com câmera, webcam e microfone. E eu aproveito para dizer também que esse equipamento está à disposição dos colegas, né? Uma vez observados os requisitos, né? A comunicação pelo e-mail oabvarginha, arroba oabvarginha.org.br E a comunicação por telefone, telefone 3222-9454. Para aqueles colegas que tenham audiência designada nos processos em andamento, nos processos eletrônicos e que não tenham já nos horários agendada por outra pessoa. E, para que seja utilizado, a orientação também é respeito às orientações de isolamento e distanciamento. A Justiça do Trabalho foi a primeira a adotar a audiência virtual e eletrônica no Brasil. Depois, as Justiças Estadual e Federal instituíram o serviço. A expectativa dos profissionais do direito é que, num futuro breve, todo o processo judicial ocorra de forma eletrônica. Eu acredito, Clides, que nós estamos nos adaptando de uma forma obrigatória, mas com o passar do tempo, não sendo mais obrigatória, nós vamos nos adaptar e aproveitar tudo isso que já foi vivenciado, né? Que já foi implantado. E eu acredito que isso tem a ver muito com o que a gente fala, né? Da normalidade. A gente perdeu um pouco essa condição de ver o que é normal, né? Acredito que todos esses equipamentos, todas essas experiências vão ser utilizadas para a gente definir o que vai ser normal daqui para frente.